A Criança que está em deportação agora é muito fácil, porque você só vai pedir para ela parar a deportação e fazer o Dream Act. Se a criança está dentro de deportação, e tem que ir para o juiz e pedir para ele fechar o caso. Depende do caso, se tem uma data marcada para a corte, não é muito tempo, você espera para aquela data. Se é um ano no futuro, tem que mandar um motion, uma aplicação. Já passou a data? Já foi deportado. Já foi deportado. Ok, aquele caso, você tem que levar os documentos para um advogado e ele vai fazer uma aplicação para o juiz para abrir o caso de novo. Embaixo desse novo regulamento, ele tem que abrir o caso. E aí o advogado vai pedir para fechar o caso e mandar o caso da criança para a imigração, para fazer um caso normal. E se não há mais demônio, não é? Vai demorar. O que é a diferença? Vai demorar.